Você conhece a brincadeira duas verdades e uma mentira? Ela é assim, eu vou falar três afirmações, sendo que duas delas são verdadeiras e uma é mentirosa. E você vai ter que descobrir qual é a mentira que eu tô falando. Vamos lá? A primeira frase é a seguinte, Nossa família já apareceu no programa da Ana Maria Braga, o Mais Você. A segunda frase é, Eu já dei uma palestra no TED Global. E a terceira frase é, Eu e o Marcelo nunca brigamos. E aí, qual delas você acha que é a mentira? Dá uma pausa aqui no vídeo pra você pensar um pouquinho e depois você dá play de novo pra você saber qual é a resposta. Eu fiz essa brincadeira lá no Instagram Casal em Construção e a grande maioria das pessoas respondeu que a terceira frase era a mentirosa, que eu e o Marcelo nunca brigamos. Afinal, nós temos mais de 20 anos de relacionamento e é difícil acreditar que nós nunca brigamos, não é verdade? Mas essa frase é verdadeira. A maioria das pessoas, dos seguidores lá do Instagram Casal em Construção, errou essa brincadeira. Essa frase é verdadeira. E a primeira frase também é verdadeira. Nossa família já apareceu no programa da Ana Maria Braga. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você poder ver como foi que a gente apareceu, por que que a gente apareceu na Ana Maria Braga. Bom, então, a segunda frase é que é a mentirosa, que eu já dei uma palestra no TED Global. Eu ainda não dei. É um sonho que eu tenho. Eu acredito que um dia eu vou realizar, mas eu já dei uma palestra no TEDx São Paulo, que é, digamos assim, um sub-evento do TED Global. Também vou deixar o link aqui na descrição da palestra que eu dei no TEDx São Paulo. Foi um dia muito emocionante pra minha vida e eu gostaria muito que você assistisse e depois me contasse o que achou da minha palestra. Bom, agora eu gostaria de explicar por que que a terceira frase é verdadeira, por que ou como eu e o Marcelo nunca brigamos, tendo mais de 20 anos de relacionamento. Afinal, todo mundo achou que isso era mentira e eu quero te explicar agora por que que essa frase é verdadeira. Bom, primeiro eu quero explicar pra você o que que eu considero briga entre casal. Quando um casal diz pra mim que brigou ou que tem brigas constantes, o que eu imagino é que esse casal tem tido discussões acaloradas, um levantando a voz pro outro, ou um xingando o outro, ofendendo o outro, faltando com respeito, dando gelo um no outro depois dessa discussão, o casal passa dias sem se falar, ou um vai tentar falar com o outro e o outro ignora. Isso é o que eu considero briga entre casal e isso realmente nunca aconteceu entre mim e o Marcelo. E eu quero te explicar por que que isso nunca aconteceu com a gente. No início do nosso relacionamento, aliás, antes da gente começar a namorar, o Marcelo, quando percebeu que estava se apaixonando por mim, ele começou a ver que eu era uma menina muito feliz com a minha família, com os meus amigos, eu saía bastante pra me divertir, eu tinha uma família muito unida, então eu já tinha uma vida muito feliz. E depois que a gente começou a namorar, ele me contou que ele ficava se perguntando como é que ele ia fazer uma pessoa que já é feliz, eu, ser mais feliz ainda. Porque pra que que eu que já era uma pessoa feliz com a minha vida ia querer me relacionar com uma pessoa se não fosse pra ela me fazer mais feliz ainda? Não é verdade? Faz sentido isso pra você? E quando ele me contou isso, me caiu a ficha de que o objetivo de um casal querer ficar junto, se casar, querer viver a vida inteira junto, deveria ser um fazer o outro mais feliz. Se as duas pessoas do casal tiverem isso como objetivo principal do relacionamento, fazer o outro feliz, não tem como não dar certo, gente. É isso que a gente tem na nossa mente desde o início do nosso namoro. O meu objetivo é fazer o Marcelo mais feliz e o objetivo do Marcelo é me fazer mais feliz. Então, quando o meu sangue começa a ferver, quando eu começo a ficar irritada com alguma coisa, porque não é porque a gente não briga que a gente também não discorda, não fica chateado um com o outro, não acha ruim o comportamento que o outro teve em determinado momento. Isso acontece com a gente, claro. Então, às vezes, eu fico chateada com alguma coisa que o Marcelo fez ou deixou de fazer, só que quando eu penso que o meu objetivo é fazer o Marcelo feliz, eu não faço o que vai deixá-lo infeliz. Ou seja, eu não vou gritar com ele, brigar com ele, ficar reclamando todos os dias por alguma coisa que ele fez e que eu achei errada ou que eu não gostei, porque isso não vai cumprir o meu objetivo de fazê-lo mais feliz. Então, o que é que vai fazer ele mais feliz? Eu conversar numa boa sobre o que me deixou chateada, o que ele poderia fazer para não ter me deixado chateada. E não é tão fácil quanto parece. Eu estou falando aqui, mas é óbvio que não é fácil ter uma conversa quando os dois estão chateados. Então, às vezes, a gente até deixa para conversar sobre o que nos deixou chateados três, quatro dias depois, às vezes uma semana depois até, porque temos três filhas e é difícil da gente arranjar tempo para a gente conversar sozinhos sobre problemas que estão acontecendo. Só que a diferença que eu vejo entre nós e alguns casais por aí é que até que o casal consiga conversar sobre um problema que aconteceu, eles ficam dando gelo um no outro, eles não se falam, e aí a raiva vai só aumentando, a chateação vai só aumentando, e quando eles param para conversar, acabam brigando de novo. E nós não, nós procuramos levar o nosso dia a dia numa boa, conversando sobre os assuntos que estão acontecendo no dia a dia, numa boa. Mas isso não significa que a gente deixou para lá aquele problema que aconteceu. Até porque a gente também tem como objetivo do nosso relacionamento não deixar que os nossos problemas, de nós dois, reflitam o nosso relacionamento com as nossas filhas. Então, a gente procura levar o nosso dia a dia o mais normal possível, digamos assim, até que a gente consiga conversar sozinhos sobre o problema que aconteceu. Então, é isso que eu acredito que faça a diferença no nosso relacionamento. Primeiro, ter como objetivo principal do nosso relacionamento, um fazer o outro mais feliz, todos os dias. E, segunda coisa, para quem tem filhos, não permitir que os problemas entre o casal reflitam no relacionamento com os filhos. Porque aí, os filhos começam a tentar tomar partido ou do papai ou da mamãe. E isso nunca é legal, gente. Não tentem resolver problemas entre vocês dois envolvendo os seus filhos. Tentem, ao máximo, permanecer com o relacionamento entre vocês dois e os seus filhos inabalado por causa de problemas entre o casal. Tentem sempre conversar sozinhos, longe dos seus filhos, sobre os problemas que estão gerando alguma farpa aí entre vocês dois. Agora, eu gostaria de saber o que você acha sobre tudo que eu falei, sobre esse motivo que leva eu e o Marcela a nunca brigarmos. E se você acha que é possível isso acontecer no seu relacionamento também. E se você acha que não é possível, eu gostaria muito de te ajudar a ver que isso é possível sim. Então, deixe um comentário aqui embaixo, me diz qual é a sua opinião, me diz qual é a sua dificuldade, que eu vou ter o maior prazer em ajudar o seu relacionamento a melhorar e vocês serem felizes para sempre. e aí e aí